Pra quem não lembra de mim, meu nome é Joe Ledo, Joe Ledo e eu estou de Wattacop Oi gente Gente, hoje eu estou aqui com uma promoção ótima, Fator 5 Tem vários perfumes que você possa comprar É só você usar o Fator 5, gente, compra, 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 compra Puta Gente, eu estou aqui pra falar que eu estou de volta com o meu canal, claro não, pra vender o Perfect Formy, né? Cliquei aqui pra voltar com o meu canal que eu estou de volta depois de muito tempo sem postar vídeo Depois de muito tempo sem falar com vocês, eu estou aqui de volta, eu prometo, prometo, prometo que não vou largar E assim eu vou estar com muita força, com muitas ideias, com muitas coisas pra fazer Então é isso gente, já já estou de volta com mais vídeos bombásticos pra vocês, tá gente? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho E não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais e no Instagram, eu vou deixar de baixo na descrição do vídeo e meu Facebook também, gente É isso, até o próximo vídeo Tchau Então é isso gente, já já estou de volta com mais vídeos bombásticos pra vocês, tá gente? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e me segue no Instagram Eu não acredito! Oi gente! Eu estou aqui de volta com o meu canal Gente, depois dessa bagunça ver que está, tá novo, estou voltando com o meu canal, vou voltar aqui, pode quem tem outro quiser E ele adquirir Gente, eu vou voltar com muitas coisas novas, agora vou voltar firme e forte, agora vou voltar fazendo muitas coisas novas, não vou ficar que nem eu fazia Eu voltava, parava, voltava, 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 depois agora vou estar voltando pra ficar Ou atura, ou surta Coloca o samba aí, deixa eu ver Então gente, já estou voltando com o meu canal Tá gravando, ai, já está Eu voltei God theком, agora vou voltar ao meu canal Eu voltei Eu voltei